A renda fixa é o investimento favorito do brasileiro. A lógica das aplicações de renda fixa está tão arraigada na mente dos investidores que quando alguém fala de um fundo de investimento ou de ações, sempre aparece alguém perguntando qual a rentabilidade e a data de vencimento do ativo. Mas quando a gente fala de renda fixa assim, genericamente, parece até que é tudo uma coisa só. Acontece que a renda fixa é uma classe de ativos bastante plural. Apesar de os títulos funcionarem de maneira parecida, há diferenças em níveis de risco, rentabilidade, prazo e características. Além disso, a maioria dos investidores não sabe muito bem como ter acesso a essas aplicações e acaba ficando no CDB do banco. Então fica de olho nesse vídeo que eu vou desvendar pra você a sopa de letrinhas dos investimentos em renda fixa e te contar como investir. Os investimentos de renda fixa são caracterizados como aqueles cujos fluxos de pagamento são incondicionais, ou seja, não dependem do desempenho econômico e financeiro do emissor do ativo. Eles tomam a forma, geralmente, de títulos de dívida, que permitem ao comprador emprestar dinheiro pro emissor em troca de juros. Os títulos públicos federais que a pessoa física geralmente negocia pelo Tesouro Direto são um tipo de investimento de renda fixa que permite emprestar dinheiro pro governo. Eu já falei sobre como investir no Tesouro Direto aqui nesse outro vídeo. Os demais títulos de renda fixa acessíveis à pessoa física são privados, pois são emitidos por instituições financeiras e outras empresas pra financiarem as suas atividades. Ao comprar um título desse, você pode emprestar dinheiro pra um banco, caso dos CDB, LC e LCA, pra uma financeira, que é o caso das letras de câmbio ou LC, pra empresas, como é o caso das debêntures, ou então você adquire o direito de receber os pagamentos por financiamentos imobiliários ou do agronegócio, na figura dos CRI e CRA. Algumas regras variam bastante entre os títulos. Os títulos emitidos por instituições financeiras, CDB, LCI, LCA e LC, geralmente têm rentabilidade atrelada ao CDI, podendo, em alguns casos, ter remuneração pré-fixada ou atrelada à inflação. É bem fácil encontrar papéis de liquidez diária ou prazos curtos de poucos meses, bem como títulos que podem vencer só dentro de até uns 5 anos, mais ou menos. Os títulos de instituições financeiras são as aplicações de menor risco na renda fixa privada, pois contam com a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos, a mesma garantia da poupança. Já as debêntures CRI e CRA costumam ter prazos longos e sem liquidez diária, além de remuneração atrelada a um índice de inflação. Eles não contam com a proteção do FGC, e pra reaver o dinheiro antes do vencimento, é preciso vender o título no mercado secundário, o que pode sacrificar um pouco a rentabilidade. Por isso, esses papéis têm um pouco mais de risco de calote e liquidez do que os títulos das instituições financeiras. Pra investir em CDB, LCI, LCA ou LC, você tem basicamente duas opções. Abre conta no banco ou financeira que emite o papel, ou abre conta em uma corretora de valores ou plataforma de investimentos que ofereça títulos de várias instituições financeiras. Se você for comprar títulos de emissores de médio porte, lembre-se apenas de respeitar o limite de cobertura do FGC, de R$ 250 mil por CPF por instituição financeira. Já as debêntures CRI e CRA são distribuídas por bancos, corretoras e plataformas de investimento, seja pra aplicação direta, seja por meio de fundos. Nem sempre esses títulos estão disponíveis pra investimento. Você precisa ficar de olho nas emissões e na quantidade de papéis que vão ser distribuídos. Pra pessoa física, o investimento via fundos é mais indicado, já que a diversificação e a gestão profissional reduzem o risco. Gostou do vídeo? Então não deixe de assinar o canal de YouTube do Seu Dinheiro e clicar no sininho pra receber as notificações. E pode deixar dúvidas e ideias pros próximos vídeos aqui no campo de comentários. Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!